Olá pessoal, neste vídeo estarei mostrando para vocês como adicionar os interruptores no Sonoff Dual. E algo muito importante que você deve saber é que não pode utilizar o interruptor simples que nós usamos no dia a dia da casa, e sim botão pulsadores, tá? Esse de campainha ou outros que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Então pessoal, antes de começar este vídeo, peço àqueles que não é inscrito, se inscreva no meu canal, você se inscrevendo me ajuda muito, tá bom? E muito obrigado para quem já é inscrito, você se inscrevendo me ajuda cada vez mais a trazer mais dispositivos bem legais aqui para você, tá bom? Então, vamos adicionar os interruptores nesse Sonoff Dual, tá? Como eu falei, não se deve utilizar o interruptor simples que você tem em casa, porque você vai desconfigurar o seu Wi-Fi, tá? Então, devemos utilizar os botões pulsador, porque você vai dar somente um pulso nele, como se fosse apertar esse botãozinho aqui, tá? Esse aqui não funciona apertando o botão, como ele tem dois canais e só tem somente um botão. Aqui, esse botão é somente para configurar o Wi-Fi. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse Sonoff, eu deixo no card aqui em cima, como eu fiz toda essa instalação e a configuração na Alexa e no Google Home também. Eu vou utilizar esse botão aqui, um pulsador de campainha, um botão normal de campainha que você pode adquirir em qualquer loja de material elétrico. E também vou utilizar também um botãozinho desse aqui, um pulso. Então, esse aqui é pulso, esse aqui também. Então, todo tem que ser normalmente aberto, tá? Na, se você for comprar para instalar, às vezes você quer utilizar esses pulsadores, eu quero colocar uma botoeira simples, isso aqui é muito barato, você compra esse aqui por menos de 5 reais, tá? Esses pulsadores vinhos aqui. Aí eu coloquei nessa caixinha que eu uso para algumas outras coisas, alguns testes que eu faço aqui. Então, aqui no caso esse tem 3, eu vou utilizar somente esse azul aqui, o primeiro. E eu tô, ou também, você já tiver um botão de campainha, você pode utilizar esse botão aqui de campainha. O que você vai precisar? Eu vou utilizar aqui, como eu fiz no último vídeo, duas lâmpadas para fazer os testes. Tem duas lâmpadas aqui de 3 watts cada um, mas você pode usar até 15 ampere aqui neste Sonoff, tá? Aqui, aqui, vamos, eu vou utilizar um fio, esse fiozinho aqui, como é só pulso, não tem problema de fiação, tá? Esse aqui é menos de um milímetro aqui quadrado. Aqui você vai somente fechar o contato para ele pulsar aqui, não vai passar carga alta nenhum aqui, tá? Somente um clique vai juntar esses dois fiozinhos aqui pelo interruptor ou pela botoeira que você instalar. Então vamos lá, você vai precisar de um ferro de solda, eu vou ter, eu tenho um aqui, um ferro de solda e um estanho. Para facilitar, vamos estanhar todas as pontas aqui, eu tenho quatro fiozinhos aqui, só que eu vou usar. Obrigado. 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 Vamos usar a segunda lâmpada, de novo no outro neutro Aperta, colocou e soltou, e aqui a outra saída, que é o L-OUT2 Pronto, ligado aqui as duas lâmpadas e as saídas Pronto, aqui tudo instalado, já está aqui na minha extensão, para ligar na tomada E o cabinho já soldado com as pontas aqui, como eu falei, o marrom e o vermelho ligam o canal 1 E o laranja e o amarelo ligam o canal 2 Como eu falei anteriormente, não se deve utilizar um interruptor simples normal Porque se você usar esse simples normal aqui, ele vai desconfigurar o seu Wi-Fi Eu vou nem fazer um teste aqui para não cair o Wi-Fi mesmo Quando você apertar aqui para ligar, ele vai ficar pressionado o pulso e o seu Wi-Fi vai desconectar Ou seja, vai ter um reset no Wi-Fi Então vamos deixar esse de lado aqui e vamos utilizar um botão de campainha Porque você precisa apenas de um pulso, apertei, pulso, soltou Então só para isso que você precisa desse contato Por isso que eu estou usando esses fios bem finos aqui Como é só um pulso, não tem carga alta aqui, não tem nada Vai vir por aqui, dá um pulso e volta, como se fosse esse botãozinho aqui Nada mais é do que uma extensão desse botão para cá No caso, como aqui é somente para configurar o Wi-Fi Eles optaram aqui para não deixar mais um outro botão aqui Então temos essa opção de trazer um fio aqui e colocar Vamos colocar o interruptor aqui no canal 1 Vamos ligar a lâmpada 1 Que é o marrom e o vermelho Não tem posição, você coloca o lado que você quiser Aqui pronto Aqui eu vou ligar o botão azul Os três aqui, os três tem a mesma função Tem que ser normalmente aberto Normalmente fechado não vai funcionar Normalmente fechado, ele já fica com o contato ligado Quando você aperta, ele desataca É o contrário desse aqui, esse aqui é normalmente aberto É o mesmo, a mesma função da campainha A campainha também é normalmente aberto Quando aperto, aí sim que ele fecha Esse aqui eu vou ligar aqui nos fiozinhos que já tem aqui dentro Como eu falei, não tem posição E aí ficou assim, deixa esse aqui do lado Vamos colocar na tomada Pode ver que ele já está conectando aqui no Wi-Fi Ele já está conectado, aí eu tenho um vídeo aqui Eu deixo no card de como fazer essa configuração e instalação Vamos lá, está ligado Vamos testar Aqui a campainha vai ligar o canal 1 E o botão azul aqui vai ligar o canal 2 Vamos fazer o teste Comente um pulso Ligou aqui o botão do canal 1 Mais um pulso Desliga E com apenas um pulso Liga o canal 2 Canal 1, canal 2 Liga e desliga normalmente Aí funciona tanto pelo aplicativo Quanto pelo Google Home ou pela Alexa Eu não vou mostrar isso aqui Para o vídeo não ficar muito longo Porque eu já tenho vídeo mostrando sobre isso O intuito desse vídeo Foi somente mostrar como adicionar os interruptores Interruptor, botão de pulso, campainha Você define como que você vai utilizar isso aí Mas tem que ser contato normalmente aberto Se você for comprar Eu quero esse daqui Eu quero um desse aqui Aí não precisa ser exatamente esse Tem vários modelos Muitos modelos desse estilo Esse aqui para você fazer essa instalação Qualquer um botão de contato Normalmente aberto Clicou, acendeu Acendeu normalmente Acendeu o segundo Liga e desliga Também pelo aplicativo funciona Vamos fazer os testes aqui pelo aplicativo Para vocês verem Que realmente está funcionando Aqui eu estou com ele aqui Vamos testar aqui pelo aplicativo Aqui está a lâmpada 1 E aqui a lâmpada 2 Vamos ligar a lâmpada 1 Acendeu E aí eu posso apagar pelo botão E também Lâmpada 2 aqui Acender pelo botão Já mostra que está aceso aqui no aplicativo E apagar pelo botão também Aqui está pedindo uma nova atualização Não vou atualizar no momento Só para mostrar para vocês que realmente funciona Aqui tem a partir de ligar todos ao mesmo tempo Vamos ligar Então ligou as duas lâmpadas no aplicativo Eu posso desligar somente uma depois Em cada um dos interruptores Para você que pensa em instalar aí na sua casa É uma ótima ideia Só que aí vai ter que usar o botão de campainha Esse botão de pulso Eu não sei se vende ele sem o sinalzinho de campainha Mas você pode retirar Ou sei lá qual Adesiva aqui em cima Em vez de ficar aqui é uma campainha Enfim, você determina como você vai fazer a sua aplicação Tá bom? Funcionamento aqui perfeito Então é isso que eu tenho para mostrar nesse vídeo aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha lá que me ajuda bastante E não deixe de se inscrever no canal Você se inscrever no canal me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo